Com a médica veterinária, a doutora Silva Carginal. Não, mas eu tenho que pegar a Chanel. Vem cá, Marcos. Não, não vem, Marcos. Você vem, José, que delícia. Bom, doutora, na semana passada, nós... Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Deixa eu pegar aqui a Chanel. Olha que coisa mais gostosa. Linda demais. Que foi mamãe há 14 dias. Ou há 17, eu não lembro. 17 dias. Na semana passada, a gente conversou, anterior do carnaval, nós conversamos como tratar e cuidar de um cachorrinho gestante, né? Como que a gente faz nascer os filhotes? Como a gente pode ver aqui, mostra pra mim, Adriano. Ela tá desesperada vendo os filhotes, querendo ver aí. Ai, linda. Conta pra gente quais são os primeiros cuidados. Bom, primeiro vem o parto. A gente conversou um pouquinho sobre o parto. Logo após o parto, a gente deve ter alguns cuidados, o proprietário mesmo, ali com a ninhada, com a mãezinha, com os filhotes. O primeiro cuidado, colocar os filhotinhos ao teto pra ver se eles conseguem mamar, como que é que essa cadelinha vai se comportar perante os filhotinhos. Pode soltar ela. Pode soltar. Ela vai vir aqui. Fofinha. E como que vai se comportar a cadela perante os filhotinhos, né? Se ela vai amamentar, se ela vai lamber. Os primeiros cuidados, então... Se ela vai cuidar, né? Isso. Se o filhotinho pega o teto, e se ele tá conseguindo mamar. E essa é a primeira parte. E assim, tudo certo? Bola pra frente. Então, estamos na linha certa. O filhotinho não consegue mamar, a cadelinha não tá cuidando os filhotes, lambendo, fazendo higienização. Porque você tava comentando comigo antes da gente entrar no ar, que até os 15 dias, você não vê nenhuma necessidade do bichinho. Nem xixi, nem cocô. Ou você vê ao redor. Porque ela mesmo estimula pra o cachorrinho fazer as suas necessidades e ela já limpa, né? Exatamente. Se ela não estiver fazendo isso, isso pode causar algum problema, né? Sim. Aí nós temos que interferir. Limpar com algodãozinho, com água morna. Procurar a orientação de um profissional. Porque os filhotinhos estão sempre limpinhos no ninho. Se os filhotinhos não estiverem limpinhos, não estiverem gordinhos, é hora de procurar um profissional. Na primeira semana, os filhotinhos são os neonatos. Nas duas primeiras semanas, a gente chama de neonato. Os filhotinhos. Eles têm uma tendência a fazer muito a hipoglicemia, porque eles precisam mamar com uma frequência. Então, assim, todos os dias tem que perceber o cachorrinho gordinho. Mais gordinho, mais pesadinho. É. Eles churumingam, churumingam, mas pegam o tetinho. Se eles estiverem chorando muito, se eles começarem a ficar fininhos, é hora de procurar um profissional. Porque a hipoglicemia é um dos fatores mais frequentes de óbito nessa época de neonatal. Então, a cadelinha, vê se a cadelinha tem leite. Como que a gente vê? O peito dela não está tão cheio. Mas o filhotinho está gordinho, ele mama. Se sente satisfeito e dorme, a cadelinha tem leite. Se o cachorrinho persistir a chorar, mesmo mamando, o que acontece? Quando o cachorrinho chora muito, além da hipoglicemia, que eles vão sentindo fome, o frio, que é a hipotermia, também fazem com que eles chorem, chorem, chorem. E aqui em Cuiabá, às vezes a gente agasalha muito ninho. E aí eles também choram de calor. E chora, chora. Então você tem que... Faz o primeiro cuidado. O cachorrinho está chorando muito. Põe para mamar. Mamou. Continua chorando? Vê se o ninho está muito quente ou se não está tão adequado. Viu se a temperatura está boa e o cachorrinho continua mamando? Procurar um profissional. Vê se não tem nenhum outro problema genético ou se não estão com diarreia, verminose, alguma coisa assim. E o profissional vai orientar. O veterinário vai orientar. Quando que eu tenho que entrar, se é que preciso entrar, com alimentação complementar? Um leite manipulado, assim, né? É. Essa orientação do leite, ela deve ser feita pelo veterinário. Às vezes a gente acha que a cadelinha está com o peitinho vazio e a gente começa a suplementar e ela com certeza começa a diminuir a produção de leite. Então, assim, o veterinário vai avaliar, ele provavelmente vai pesar os cachorrinhos, vai ver se os cachorrinhos estão hidratados ou não e aí ele vai ver se existe uma real necessidade de fazer essa suplementação, né? De suplementar. Até porque não é o leite comum, né? É o leite específico. Até porque o leite comum pode desencadear uma diarreia, por exemplo, e acaba perdendo o filhote. Exatamente, por desidratação, né? Diarreia em filhotinhos tão pequenos, em neonatais, pode levar à desidratação e morte. Então, sempre orientação veterinária. Sabe? Sempre. E são coisas simples, detalhes simples, manejo, um bom manejo, uma maniada linda e saudável e com uns 20 dias, uns 5 dias, você pode começar com o vermífugo e em seguida colocar uma papinha ali para eles começarem a acostumar com o cheiro da ração, né? Uma papinha feita de ração. Eles são bem espertos, né, Silvia? Eles são muito espertos. Eles estão entrando assim na Silvia. Oh, meu Deus. Eu comentei com você que essa linhada era tão danada, desde que nasceram, eles eram muito espertinhos. Isso também é um sinal de saúde, né? Eles se mexerem, chorarem, muito quietinho, tem que desconfiar. É, claro que nós estamos em um ambiente totalmente diverso, né? Eles sempre ficam quietinhos no cantinho deles, então a gente está com eles aqui. Uma luz absurda, o ar-condicionado do estúdio, pessoas olhando, né, Adriana? Está todo mundo assim em cima. A mãe estressada, eu segurando já há algum tempo. É dizer, tudo isso influi também no comportamento deles. Bom, então, esses são os primeiros cuidados que a gente tem que ter. É mais de observação e se tiver alguma coisa fora, recorrer a um veterinário, né, Silvia? Detalhes simples que você não precisa ficar toda hora indo atrás de um profissional, que você pode observar em casa, são coisas simples, mas que também podem ser um estado de pra que horas procurar o profissional. Está na hora de procurar. Tá certo. Na próxima semana nós vamos falar dos filhotes. Agora eles passam da fase neonatal. Está certo, doutora? E aí, como é que trata com o filhote, quando tem que dar a primeira vacina e tudo mais? Com certeza, os cuidados. Tá bom, muito obrigada, doutora. De nada.